Prontinho É isso aí galera, estamos aqui em mais uma sexta-feira meu amigo Vini Para jogar o nosso Modern, né, toda sexta-feira às 8 da noite Na primeira mesa, V Amaral vs David Brito, mano Uma duplinha muito conhecida aqui nos Royales, né O V Amaral sempre nos Pioneer Royale da vida, o David sempre nos Pauper O David já apresentou o Luz, o V Amaral não apresentou nada Estou curioso Ambos apresentaram o primeiro Mulligan E agora o V Amaral já apresentou o segundo Mulligan Bom, se ele tiver com o deck de Goblins não é tão ruim, né Porque como é combo, não tem tanto problema assim Às vezes Mulligan 5, porque aí você vem com a mão perfeita, né Você tem mais chances de achar a mão perfeita Porém o problema é se não viesse a mão perfeita Aí complica Sim, os Mulligans de hoje em dia é um pouco melhor, né São um pouco melhores porque você olha 7 e você devolve 2 Antes você, tipo, só olhava e dava um Skry do topo Então você não conseguia interagir com aquela carta do topo Hoje é muito mais fácil Esse Skry de hoje em dia, ele é muito... Esse Skry não, esse Mulligan de hoje em dia, ele é muito mais forte Com certeza E ajudou um pouquinho o combo a voltar pra formato, né O... é, aparentemente tá de Gnobli mesmo Exatamente Vem, Amaral aí, um amante dos Goblinzinhos, né E o David? O que será que o David tá hoje? Então, ele apresentou ali o Luz Pode ser um Burn, pode ser o... Pensou, de repente, trazendo uma versão um pouco do Pioneer pra cá Tô curioso agora Olha só E fez uma Dark Steel Citadel e não fez mais nada Estou curioso Dark Steel e passou, será que tá de Affinitoso? Então, só que é um Affinity de Luz? Porque aí ele perde uma das principais forças Que é justamente aquele Moodrifter de Affinity, né Ele perde os gorduchos Interessante Talvez é um... não, eu não sei Pode ser o Tesourinha, né É, pode ser o InSoul, algo assim Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer Aqui, Vemaral já fez aí um Goblin, vamos lá Um Goblin O Snoop já tá em jogo Uhum Ou seja, só precisa da outra parte do combo Já tá revelando aqui um terreno Ó, Beirar Ou seja, ele... Tudo bem que o Vemaral vai comprar o terreno Porém O... Só faltou um Goblin pra ele fechar o combo, né Uhum É, um Affinityzão mesmo de Luz Cara, essa carta, ela é muito fantástica, mano Ela é bem forte É muito top, velho Nossa Senhora É Aí eu pergunto, por que não ter feito, de repente, o Ornithopter no turno 1? Vai saber, né Não, ele talvez não quis tomar algum tipo de remoção Sei lá, às vezes não quis Não tinha mana Vai saber... Vai saber... Bom, a Matrona tá no topo O Vemaral pode conjurar ela com o Snoopy Uhum Acho que ele vai fazer isso Já vai buscar a pecinha do combo É... e assim, o David tem que ter uma resposta pro Snoopy Nesse próximo turno Ou acabou É Se ele ficar só na agressividade, que nem vai ser tanto assim, né Um, porque ele só vai bater no... Olha quem já tá no topo Nem precisava Vixe Mas se ele procurar... Isso daí no... Ah não, isso daí tá no topo Só que o outro tá na... na mão É É, então... Ele fez a Matrona Ele buscou aqui O que vai deixar algo... Vai deixar o... Kikjik no topo Kikjik no topo E aí depois ele deixa isso no topo É... não achou... E aqui, ó O Vemaral me ligou a 5 E no turno 2... Turno... Quem começou foi o Vemaral mesmo Então no turno... 4 ele já vai ter combado já Nossa, olha que bagunça que tá acontecendo aqui É, ele vai matar o Overseer Pra evitar que esse Overseer coloque o marcador no outro Overseer Porém é só pra garantir mesmo Né, então... Aqui já era Aqui já é G2 Já não tem manos, tá tapado E olha só Ele usa Fling, hein Será que vem uma Tog aí? Vamos ver aqui Vai subir Subiu pra 3 Bom Kikjik já tá no topo, Vini Ele não precisa nem procurar Precisa nem procurar Tá aí É só ele fazer o que ele tem na mão, né? Sim Ele vai fazer Vai... Ele pode não procurar Ele pode não procurar Coisa que ele provavelmente vai fazer Pra não perder tão tempo Ou vai procurar É... Vemamaral 1x0 Os Goblins tão querendo o jogo, Vini Então... Vieram... Assim... No turno 4 eu acho que é o turno mais rápido que ele pode combar, né? Ou o turno 3 ele já comba Terreno, Hierarca Terreno... O que... Snoop... Snoop... Não, porque ele tem que... No mínimo na 3, né? Vamos dizer assim... No mínimo na 3 No mínimo na 3 Pra combar E aqui ele bombou na 4 Então tá ótimo Muligada 5 Muligada 5 É aquilo que a gente comentou, né? O Muligad de hoje em dia É muito forte, cara Vamos ver o que ele vai esperar pra gente De sidezinho É... Foi sadiar o rápido, hein? Pois é O Vemamaral deve estar acostumado, né? Ele joga direto com esse deck O David Brito deve ter subido algumas respostas De repente Pra matar ou coisas do jeito Então... Foi rápido aqui Novamente o Lurrus aí aparecendo Será? Nossa, pior que não tem nenhum... Cara... Pior que daria pra jogar com um companheiro no Goblins Mas eu acho que não seria tão bom Ah, se fosse pra jogar com um companheiro Não poderia ser o Lurrus, não? Não dá, né? Por causa do Kikijik Não... É, o Lurrus... Todos os Goblins praticamente do combo São de custo... 3 ou mais Aham Seria aquele verde, preto... Só que ele é... Ele só pode... Você só pode ter criatura no deck Aí, no caso, você não poderia ter Aether Vile ou Instant Nem nada Só criatura Mas eu acho que nem precisa, viu? Esse deck do Vemamaral Ele já é bem consistente Sim A gente já viu ele aqui várias vezes Ele sempre roda muito bem, por sinal Uhum O problema é que ele é frágil Porque normalmente o combo é Que no caso é a remoção no combo Então... Mas quando você, por exemplo, tá jogando contra um Affinity Que teoricamente não tem tantas respostas Você consegue abusar disso Uhum O Overseer já tá aí de novo Uhum Novamente, né? O David Brito já tá estabelecendo uma boardzinha, né? Vamos dizer assim Uhum Esse Valskerge aí pode dar trabalho pra ele, né? Sim O Overseer ganha no marcadores No próximo turno, inclusive O David pode bater 6 Dois do Terreno Dois do Valskerge Dois do Melimito Então... Bom, o Vemamaral tá, de repente Se o Vemamaral tiver um Goblinzinho Que dá dano Não seria, de repente, bom ele ter feito No turno dele Enquanto o David tava tapado e enjoado, né? Sim Nossa senhora Se a gente tava pensando no potenciais 8 de dano Aqui podem ser 2, 4, 6 Cara, é o seguinte Você virar uma criatura e colocar, tipo, 5 marcadores É muito forte Acredito Eu só assisti ainda É Ou não Aí Aí que tá Ele tinha que ter feito isso No mínimo Agora serão 4 marcadores Não mata ninguém Hã? Agora ele não mata ninguém É, porque Se ele vai fazer isso Ele vai dar algo no Overseer É verdade Ele vai virar Vai colocar marcador em todo mundo E ele perdeu esse dano É, ele não vai causar nada Isso aí tinha que ter sido em Sorcerer Speed Por mais que tenha Flash Uhum Ou ele teria que ter esperado Ele ativar, né? É, que não faria tanta diferença Mas, ó, se ele faz no turno dele Olha o tanto de marcador que ele preveniria Uhum Tudo bem que ele Tipo, ele não faz o Blink Moth e ganha o marcador Mas mesmo assim Nossa, mas Olha isso Você tem aí 1, 2, 3, 4, 5 Marcadores distribuídos Não poderia ter nenhum Uhum Exatamente Ele vai levar uma bordoada aqui De 2, 4, 5 Provavelmente Eu não bateria com o BOMAT nesse turno Em contrapartida Se ele não tiver Se ele tivesse feito isso Ele teria O David Provavelmente estaria batendo 2 A diferença Isso que Ele não estaria batendo nada não, Vim Porque ele talvez estaria batendo com o Vox Curd, né? O resto poderia bloquear E dar uma troca ainda 2 Se ele quisesse bater com o Nick Moth, entendeu? Aham Então Isso Sem contar que No próximo turno O David vai virar de novo O Vercir E pode ser legal Se bobear, viu? Uhum Tome ele pelo menos 5 Eu acho que eu bateria até com o BOMAT aqui Pra trocar Ah, eu não trocaria Porque o BOMAT é uma carta muito forte Pra trocar numa carta assim, sabe? É, o Viamaral veio bem lento nessa vez, né? Já o David descarregou a mão Tem uma só Mas a board já tá estabelecida É, e esse é o começo que o David deseja mesmo Ele fazendo o Vox Curd Fazendo o Manny Meantle No turno 2 colocando a Steel Overseer Com o oponente não interagindo com ela Uhum E você colocando marcadores em várias criaturas A chance do Viamaral aqui seria uma Codera, talvez 3 de dano em tudo Ele se chocou Será que ele tem algo que possa Causar pelo menos 2 em tudo? Então, voando Ele tá levando por enquanto 5 Sem contar a atiração do Brink Moth Ele não deve usar nada desse estilo Porque ele também é um deck de criaturas, né? Uhum Bom, ele deve tá assim Se eu sobreviver nesse turno eu ganho Porque ele só precisa do Oble que procura no topo agora, né? Uhum Na mão Só que olha como é Se ele tiver com o Bado na mão Se esse Munitions entra na 2 Ele ganha Porque o David não ia conseguir fazer nada Agora ele precisa fazer as contas Pra ver se o David não vai matar ele Às vezes esse Snoop vai ter que ser sacrificado, sabe? Às vezes esse Snoop vira um Chip Block Ah, só... Vamos lá Nós não somos o Bloqueadores Mas vamos fazer a conta No mínimo Todo mundo vai ganhar um Marcador Então são 3 6 7 8 9 10 11 Ele estaria batendo 11 Sem nenhum Bloque Entendeu? E mais o Brink Moth 11 12 Isso Então pelo menos O Munitions aqui tem que dar um Chip Block na criatura 3-3 aí, vai Aí ele dá o Bloque aqui Vai levar 2 6 5 6 7 10 Vai a 2 de vida 2 de vida Eu acho que... Deixa eu ver... Ah, ele vai ter que... Bloquearia o outro, né? Não mudaria nada E assim, o David não tem mana colorida disponível no momento Então o David não tem É... Tem assim... Eu ia falar que ele tem o tambor, né? Mas como ele não tem nada Não tem nenhuma criatura desvirada Então se ele tiver um Galvani Que o... De repente até um Fatal Punch vai saber Uhum... Ele não... Ele não... Consegue conjurar E passa o soco Ou comba E ele amará o combo Uma, duas Três Combo Nossa senhora 2 de vida é muita vida, Fuguete Nossa, se 1 é muita, imagina 2 Olha, ele combou na 4 de novo Tudo bem Tudo bem que assim O... O V. Amaral Ele tá 2 de vida Ele ganhou o jogo, né? Mas... Agora Imagina se esse Munitions Expert entra O David não ia ter nem o que fazer O David só ia perder, só Sabe? O V. Amaral ia ganhar Sem precisar fazer contas E torcer pro David não ter nada Uhum... Porque se essa 1 na mão do David Fosse... É... Um Ornitóptero Ele teria perdido Porque o terreno viraria Viraria criatura E ganharia o marcador Exatamente Um Ornitóptero Um Minimito Exato, cara Nossa, que jogo Rápido sim Rápido Mas assim É... Bem arriscado Pelo lado do V. Amaral Mas quase que Quase que deu ruim pra ele Mas deu bom Uhum Fala, Hércules Muito boa noite, mano Tudo beleza? Salve, salve, Hércules Boa noite nada, cara Bom dia Uhum Bom, aqui ele tem que criar Muitos Goblinzinhos Um, dois, três, quatro, cinco, sete, um É, deixa eu juntar uns montinhos de dez Que ainda pode cortar certinho Porque eu tinha dois montinhos de dez ali Cria mais um pouco É, eu tenho um montinho de nove Considerando aquele ali da esquerda Agora vai ser um montinho de dez Um, dois, três Que tem uns quinze, seis, sete, dois, de nove Então Vinte Ele só precisa de mais quatro Só Uhum Bom Com uma mana incolor E uma na mão O que o David pode fazer? Cara Nada No Modern Não tem nada Que você conjure De mana Incolor Que você dê dois de dano Uhum Tudo tranquilo Me recuperando aqui É Fala Fagner Muito boa noite, mano Tudo beleza? Bom Já tem aqui os seus Vinte e tantos Agora Só Aqui ó Dezenove Dezentinho 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 Agora é só fazer a cópia do Do Bogart Colocar o Steam do Leiro no topo Na dúvida Eu acho que ele vai fazer Uns trinta, né? Se eu souber Amaral Eu vou até uns Três minutos Que jogo Fazer o Novo Se é pra combar Que combi Direito Cara IRL IRL aqui Você não precisa, né? Tipo ó Eu vou copiar aqui Fez? Fez Vou copiar de novo Fez? Fez Vou copiar cinco mil vezes No IRL O David já estaria Até na geladeira Pegando uma coca Uma água Exatamente O Jamaral já teria guardado O deck na deck box Estava conversando com o amigo Falando assim Nossa, comei na quatro as duas O deck é muito bom Já tava passando Já tinha passado o resultado Lá na lojinha E já tava tranquilo, né? Sim É engraçado Quando a gente vai pra lojinha Que a gente sempre tem um Que joga com Uma groselha Um deck rápido Desculpa Um deck rápido E sempre tem um Que joga com um deck lerdo Aí O que acontece? A gente Quem joga com o deck rápido Fica lá fora Na resenha Quem joga com o deck lerdo Não dá tempo nem de beber água Sempre assim Só respondendo O Hercules O Hercules Ele faz Ele coloca o Kikijic no topo Aí o Snoopy Tem todas as habilidades ativadas Do Da criatura que tiver no topo Exatamente Aí ele faz o Snoopy infinito Depois que o Kikijic Tá no topo Após isso Ele coloca Ele faz a cópia Desse Goblin preto Aqui O Bogart Harbinger Coloca o estilingueiro No topo E Com ele Você vai sacrificando Os Goblins E dando um de dano E ganhando de vida Um de dano Um de dano De vida Entendeu? Exatamente É isso aí galera Vê Amaral Ganhou a match E você aprendeu A como combar Na cara dos seus amiguinhos